A veterana segue firme, treinando, se preparando, fazendo todos os ritmos, treinos e preparações para que possa fazer aí seus jogos, treinos e, claro, alcançar bons resultados nesses amistosos. E nesse final de semana, acontece mais um jogo treino, viu Samuel Sintra? A equipe da veterana vai jogar contra a equipe do time do São Carlense, que inclusive faz parte do grupo da Francana. O jogo, portanto, é nesse dia 25, sábado, às 11 horas da manhã, a entrada é um quilo de alimento não perecível e o torcedor, no dia, vai poder, inclusive, adquirir o seu passaporte para a Bezinha. É isso aí. A Francana já disponibilizou a venda dos seus ingressos para a Bezinha. Vou colocar aqui na imagem do JR23 os ingressos para o campeonato e já estão à venda desde o dia 18 de março. E você que não garantiu o seu, pode garantir o passaporte para todos os jogos da veterana ou comprar o ingresso exclusivo para cada um dos jogos. A gente tem, por exemplo, a abertura do campeonato contra a equipe do Batatais, dia 23 de abril, aqui no lanchão, às 11 horas da manhã, num grande domingo. Arquibancada R$ 30,00, numerada R$ 60,00, ou você compra o passaporte para todos os jogos. 5 aqui em Franca, R$ 100,00 está na arquibancada e R$ 200,00 para a numerada. Oportunidade para poder apoiar a veterana, né Samuel Sintra? Pois é, comprando o pacote sai a R$ 20,00 cada entrada, né, no jogo. Então, é claro que sai mais uma vantagem para o torcedor que gosta da Francana. Eu tive lá no último jogo treino, muito bacana, sábado de manhã, é uma oportunidade do torcedor fazer o bem, doando um quilo de alimento não perecível e ainda se divertir e conhecer já também essa equipe da Francana, mandando boas energias para a nossa querida veterana. Exatamente, por falar no jogo treino do final de semana, a gente tem a imagem do gol aqui, ó. Esse foi o gol da Francana na cobrança de pênalti. A gente tem essa imagem para trazer para o torcedor. Na segunda, na terça-feira inclusive, anteontem, nós tivemos aqui no JR20, depois do JR23, o programa Alô Amigos com o Max Sojero, recebendo o técnico da veterana, o Vantuiu Rodrigues, que falou amplamente sobre os treinos, sobre a composição, de como está sendo a preparação de todo o elenco da veterana e as contratações que estão chegando ainda, a Francana recebendo ainda novos jogadores nos próximos dias aqui, viu Samuel Sintra? Muito bacana, a gente noticia as informações diárias do esporte e o JR23 tem esse compromisso também de levar as informações do Mundo da Bola, mas no Alô Amigos, agora todas as terças-feiras, com o Max Sojero está de volta, programa ao vivo, com convidados especiais, tem brindes, inclusive o Palinha participou também de forma remota durante todo o programa de estreia do Alô Amigos. Na terça-feira que vem tem mais uma edição, você fica ligado também, o Max Sojero com certeza vai trazer, além das informações do dia, sobre a repercussão de mais um jogo treino e daqueles que ainda estão por vir, né, o Salso Kino? Com certeza, Samuel Sintra, muita boa sorte para a Francana, para o Vantuiu, toda a equipe e, claro, toda a comissão técnica com os jogadores para fazerem mais um bom jogo treino nesse final de semana e, claro, também buscar aí uma melhor preparação para a conclusão da preparação da Bezinha que começa o mês que vem. Boa sorte!